É 29 de abril de 2017, uma música linda e bem madrugoso, vamos lá, balada de madrugoso, lindo dia pra vocês. Dizem que sou louco por pensar assim, se sou muito louco, por eu ser feliz, mas não é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Seres são bonitos, sou Alain Delon, seres são famosos, sou Napoleão, mas não quer quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor você me amar, só posso pensar que Deus sou meu. Se eles têm três carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no ar. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser uma paz, só posso pensar que Deus sou eu. Se sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Beato. 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 Legenda Adriana Zanotto